Tudo bom? Caramba, que textura bonita. Caramba, esse cachorro parece uma folha. Conhecência, essa daqui é a loja de segunda mão? Eu acho que é, né? O vendedor nem me responde. Ele tá deitado praticamente. Que p***, velho. É o Elon Musk? É o Elon Musk! A gente pode ir pra lua, Elon Musk? Caramba, tá ficando de noite já. Policial, tem uma cabeça no lixo, policial. Policial, tem uma cabeça no lixo, seu policial. Policial, por favor, me ajuda, policial. Tem uma cabeça no lixo. Sabe, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um café. Tá, eu expliquei mal, né? Isso daqui é um internet café. A gente vai fazer um cyber café. É, a ideia é fazer uma... um café. Bom, digite-se o nome do seu cyber café. É, eu tava pensando no nome, por quê? Eu abri o jogo já nessa tela. E aí eu fiquei pensando no nome. Eu pensei, bom, o que será que nerds gostam? Porque isso daqui é um cyber café, vai ter cyber pessoas. E o que mais as pessoas gostam, além de cyber e café? Bundas. Então vai ser cyber bunda. Tem uma narguilha aqui. Tô p***. Dá pra montar meu roche? Cachimbo de água. Pressionei pra fumar na narguilha. Tá p***. Chama. Sapatinho. Caralho, hein? Hum, cheiro de gostoso. Caralho, eu sou pobre. Ah, mano. Caralho, eu sou pobre na vida real. Eu sou pobre no jogo. Por que que eu fico jogando jogo online, velho? Que eu sou pobre. Pô, mas minha porta é mó pica. A estrutura da minha casa é mó pica. Antes de continuar o vídeo, eu só queria avisar que eu faço live todos os dias na buia.live barra fake. Aqui é o primeiro da descrição, então acessa aí. É nóis, valeu. E a minha cama parece uma cama de hospital, de manicômio, sei lá que peço. Três. Eba, eba, eba. Isso aqui não é de terror não, né? Eba para ser o cyber café. Eu vou descer aqui no dois primeiro, hein? O que que tem aqui? O que tem aqui? Coisas ilegais? Uma hora grátis? Uma hora grátis do quê? Ai, a porta fechou em mim. Uma hora grátis do quê? Ai, caralho. Quem é duplo? Mano, não fuma não, mano. Fazendo favor, velho. Se ergar, eu dar curse. Caralho, hein, cara? Agora, você tem um baita de um espaço aqui, hein, meu xará, meu camarada? Que inveja, hein? Aposto que a minha deve ser tão bonita quanto a sua. Ainda não sei porque eu não vi. Mas eu tenho certeza que a minha cyber bunda vai ser muito mais bonita. Um idoso, um teratub, um cowboy. Essa cidade é bem diversificada, né? Olá, meninas. Olá, cachorro. Tudo bom? Caramba, que textura bonita. Caramba, esse cachorro parece uma folha. Travis Scott? Aqui tem o Carl Johnson. Eu sei de tudo que acontece nessa cidade, cara. Você é o proprietário do novo Cyber Café. Eles esmagaram com o homem que trabalhava no café antes de você. Por quê? Por quê? Se eles se dessem bem comigo, isso não teria acontecido. Se você quiser construir uma plataforma de mineração de Bitcoin nessa cidade, primeiro terá que me pagar em dinheiro. Que Bitcoin, mano? Eu sou novo na cidade, corre. Ai, cachorro, me salvo. Meu café é aqui nessa verduraria? Oh, dá licença. Tira as coisas daqui, gente. É meu café. Cyberbunda. Eu tô tão emocionado. Porta da garagem. Não é uma garagem. É uma garagem. Eu achei que eu tava bem na vida. Que aconchegante, hein? Caralho, falta tudo. Falta tudo. Pô, eu tenho que limpar esse bagulho? Pensionei pra pegar o item. Varre. Caralho, varre a lata. Pô, a gente tá seguindo todas as normas de segurança da OMS. Senhor, tá cor... Bom mesmo, hein? Bom mesmo, hein, pô? Ai, caralho, joguei no chão. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Tem um senhor de idade fazendo flexão no meio da rua. Conhecênsia, essa daqui é a loja de segunda mão? Eu acho que é, né? O vendedor nem me responde. Ele tá deitado praticamente. Ou de computer. Comprei. Eu vou precisar de teclado, mouse. Tá bom, né? Precisa de mousepad? Não precisa não, né? Comprei só por pena. Eu acho que eu comprei a mais um computador. E agora? Tá onde as coisas que eu comprei? Tá no meu inventário? Que pôr... É o Elon Musk? É o Elon Musk! A gente pode ir pra lua, Elon Musk? Mano, não dá pra entender essa rapaziada. Não dá pra entender essa rapaziada. O pescocinho. O pescocinho dessa filha da puta, velho. Aí, ó. Aí, ó. Ai, caralho. Coloquei ele ao contrário, mano. Chama. Chama no computer. Caramba, tá ficando de noite já. Policial, tem uma cabeça no lixo, policial. Policial, tem uma cabeça no lixo, seu policial. Policial, por favor, me ajuda, policial. Tem uma cabeça no lixo. Ó, tecladinho gamer. Tecladinho gamer. Não é não? Caralho, cara. É muito difícil mexer nesse jogo. Eu sou muito imbecil mesmo. Monitor. Agora. Agora. Ai, precisava da cadeira também. Chama! Já tá até ligado, mano. Meu Deus, família. E já vou me preparar pra próxima PC Gamer. Ô, quem que sujou aqui se não entrou ninguém? Me roubaram? Foi roubado? Quem foi, filho da puta? Quem foi? Foi você, seu careca. Fui. Fui. Seu fudido. Tá tendo. Você quer jogar, mano? Você quer jogar? Você tem cara de ser gamer, hein? Você não é gamer, não? Você jura? Você jura que você não é gamer? Opa, senhor de amarelo. Você gostaria de ver, hein? Tá? Tem um computador ali dentro. Ele vai querer. Não, o bombado vai querer. Paga primeiro. O cliente enviou uma solicitação pra ligar o computador. Eu tenho que permitir? Como que faço? Solicitação. Aprovar. Aprovado, doidão. Aprovado. Mexe aí. Mas ele nem pagou, velho. Que porra é essa? Mano. Eu falei. Era o outro cara que era pra ver essas coisas. Você era marombeiro. Você é marombeiro e tá fumando dois cigarros? Nem faz sentido isso. Marombeiro não fuma, doido. Para com isso, mano. Me paga aí, vai. Eu vou te agredir, doido. Eu vou te agredir, meu parceiro. Você para de ver esses bagulhos estranhos. Deixa eu ver aqui. Aparece quanto que eu tô ganhando? Não, pode ficar, pode ficar. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Relaxa. Relaxa? Você quer que eu feche aqui pra você ter uma privacidade? Não. Desculpa, mano. O cliente foge sem pagar a taxa. E aí, filho da p***. Bate nele. Eu ganhei meu dinheiro. E ele sumiu. Aí, sim, p***. Não pagou, vai apanhar, caralho. É assim que funciona aqui na minha... Na cyberbunda. Cyberbunda tá aberto ao público. Pode vir. Se você gosta de bundas e de cyber, é aqui. É aqui. Ah! O Bruno diferente. É o Bruno diferente. Editor, põe aí o Bruno diferente. Ou é o Vin Diesel? Tá bom, cheirando o pescocinho do outro. Cachorro? Cachorro gamer? Se tiver dinheiro, pode entrar. É o cachorro pisando na cabeça do gato. Que isso, que isso? Tá bravão com o quê, mano? Tá bravão com o quê, doido? Tá aí no computador agora. Vai se divertir aí. Aprovar, ele quer duas horinhas de totalmente diversão. Vamos ver o que ele vai jogar. Vai estar jogando um Minecraft, com certeza. O que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, cara? É o Celbit? Como que ele tá mexendo no monitor? Olha ele teclando. Que mágico. Quer trocar de mouse comigo, de monitor? Quer jogar aqui no meu, mano? Eu deixo. Quer jogar no meu PC? É melhor lá, para de mexer no Facebook. Você vai me pagar, né? Você vai me pagar, né? Ele vai. Obrigado, mano. Caramba, é nóis. Será que ele vai fazer a avaliação? Por causa do vírus, os computadores ficam lentos. Que vírus, mano? Nem faz ideia. Está oficialmente fechada essa por... Ih, tá não. Tá não. Tá não. Pode mexer, pode mexer, senhor. Três horas você vai ficar, mano? O que você vai fazer aqui, hein? Oxi. Oxi. Isso daí foi três minutos, não três horas. Mano, é velho, né? Deixa. Idoso é foda, galera. A gente só tem que respeitar e tentar não bater neles. Tá bom? Tá fechando por hoje, galera? Já tá tarde, já tá escurecendo. Ah, vai dizer que você queria jogar agora. Aham. Fiquei te amando o dia inteiro pra vir aqui, no Cyber Bunda. Ah, agora tá na hora de dormir, meu parceiro. É, eu fui chegar aqui em casa pra salvar o jogo. E assim, se não tiver outro vídeo desse jogo, é porque eu tô com um probleminha pra salvar. Eu não sei onde é que tá a minha cama aqui. Se alguém puder me dizer onde é que tá a minha cama, eu vou agradecer bastante. Eu precisava da minha cama aqui pra salvar, né? No caso. Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que eu tô vendo, hein? Não tô... Não tô mais vendo nada. Bom, é isso. Pênis.